Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, seu yokai. Bom, agora vai ser um FD, acção em debate, de uma série do anime da temporada, infelizmente a continuação, e já tá ali no título, você já sabe qual, NOMAD, MEGALOBOX 2. É a continuação do MEGALOBOX 1, que não tem um, é só MEGALOBOX, que é uma inspiração, uma série, não um reboot, mas uma série, tipo, bem, inspirada em Ashita no Joe, do Dezaki. Eu não sei quem é o mangaka de Ashita no Joe, mas o Dezaki é o cara que fez o anime e dirigiu o anime, lá de 70, 70, acho que é bem próximo ali da virada da década, eu não lembro a data do lançamento. Mas MEGALOBOX traz o Joe, um protagonista, que numa sociedade contemporânea, na verdade, para além do contemporâneo, uma sociedade distópica, um tanto quanto o Cyborg, avançado, de uns 20 anos pra frente, onde o Sport MEGALOBOX é um boxe tradicional, com equipamentos de suporte mecânicos, que eu não sei o certo pra que servem, na verdade, eu não tenho a mínima ideia porque aquilo serve, porque ele só cobre a costa e o braço, mas daí, logicamente, ele tem um peso, então ele dá um peso maior ao soco, porque o seu braço tá mais pesado. Eu não sei, realmente, pra que serve aquela birosca de colete do MEGALOBOX. Deve aumentar a eficiência dos movimentos. O legal do MEGALOBOX 1, de Apartment Nomad, é que o Joe é o Gearless Joe, né, o Joe sem o Gearless, que é a armadura, que é o bagulho que você coloca nas costas e dá nos braços, que eu não entendo direito o propósito disso até agora. Não é um ponto crítico negativo, eu só tô dizendo que eu não lembro o propósito, foi explicado no anime, e eu esqueci mesmo. E deve ter. Mas esse Gear, ele é tipo... Já viram um sci-fi? Hard sci-fi, né? Hard... Tipo, tecnológico, tipo, sei lá, o Gustavo da vida. Mas a pegada é, você tem um braço mecânico, esse braço mecânico, ele te dá poder, ele dá a sustentação do seu braço. Então, se você levanta normalmente 100 quilos, se você for muito forte, com um braço mecânico, hidráulico, você poderia levantar 300. Com o suporte do braço mecânico. Então, você não é o robô levantando isso, e nem você levantando 100 quilos. O robô também levantaria 300 quilos. Mas é você misturado, é um cyborg, misturado com a tecnologia. E no caso de MEGALOBOX, é exatamente um Gear, que é tecnologia no combate. É aplicado em combates esportivos, legalizados. Eu não sei como as pessoas não morrem, porque elas não têm capacete, e o soco é muito mais potente com o negócio de metal. Suplantando a sua estrutura toráxica. E tudo bem, isso faz parte da anime. É interessante a ideia. E o mais interessante é, novamente, o Joe não usar o Gear, e usar o tradicional, o boxes instintivo, de corpo, de habilidade e de técnica, e nocautear os oponentes. Ganhar de um monte de gente que está usando o Gear, na primeira temporada. Que é praticamente, é isso. É a ascendência de um grande lutador, contra as regras, um rebelde, um cara extremamente habilidoso, extremamente prodígio. Que avança do seu próprio jeito, da sua própria personalidade, pelo campo de batalha, que no caso é o boxe. Aí tem o plano de fundo, ali, do financiamento do Gear, e do desenvolvimento tecnológico dele, para que ele serve na medicina. Que é para uma coluna, arrumar a ligação eletrônica do cérebro, em relação aos membros, aumentar a resposta de combate, né? Porque você fica mais rápido, a musculatura deve levar aos impulsos elétricos de maneira mais direta, assim, tendo o processo de sair do cérebro até os músculos e tal. Algo do gênero. Tirando a parte, também, de curar tetaplégicos, paraplégicos, entre aspas, e tudo que tem a ver com circulação nervosa no corpo físico. Tirando a parte da musculatura mesmo, porque aquilo é, de fato, um bagulho de engenharia. Eu não sei se é metal, aquilo é um biotecido, talvez, um metal meio biológico, não sei, não manjo. Nos clássicos mesmo, é só um bagulho de metal mesmo, com óleo e tal, é bem uma engenhoca. Já aqueles que vão revestindo direto no corpo, eles se misturam ao corpo, que nem o do Yuri, né? O do Yuri misturava mesmo, é como se fosse uma segunda pele no corpo dele. Que era uma mistura de armadura e eu não sei nem se ele tem sensibilidade naquele negócio, né? Porque ele recobriu a pele e era eterno, né? Era uma aplicação não retirável. Ele só retirou lá no fim do anime e deu aquela luta lendária dele com o Joe, né? De mano a mano e tal. E teve um monte de consequências pra ele ter tirado aquele negócio. Ele não lutou 100% nem lascando por causa de ter tirado aquele negócio, eu não acho. Mas o Joe ganha e ele fica paraplégico. E ele não é curado da parapl... Não sei como é que fala isso. Mas ele não é curado dessa situação que ele fica. Então, por exemplo, a tecnologia não deve ser muito eficaz. De fazer curar, voltar a andar e tal. Ou ele não quis, não sei. Agora no Nômade. O Nômade é a continuação do Magalavox. E ele é dramático. Ele não fala mais de boxe. O 1 é boxe. O 2, ele é o percurso da decadência do Joe. E da reconstituição, reconstrução do Joe. Depois que ele perde o treinador dele. Que eu não sei o nome dele. Vamos ver se eu acho aqui. Que é o Gansaku. O Nambo Gansaku. O Nambo Gansaku é central no primeiro. Na Igualavox. A continuação, ela é... É um anime original. Então, ela é... Não é forçação de barra. Mas é uma expansão da franquia. Porque o primeiro fez sucesso. E... Podia ter acabado no primeiro. Essa aqui... É... Um novo conflito pro Joe. E o conflito do Joe. É o câncer que o Gansaku tem. Ele definha. E quando ele definha. O Joe. Ainda um grande boxeador. Vencedor. Grande campeão. Ele... Aplica ali na comunidade dele com os órfãos. Um estádio. Um estádio não. Uma academia de boxe. E tava gerenciando o negócio. Tava fluindo. Bem até. Só que a psicologia do Joe é fraca. Ele é um psicologicamente fraco. É muito abalado pela morte. Ou pela... De... Pelo definhar, né? Pela decadência do Gansaku. E aí ele... Debanda no mundo. Por umas circunstâncias complexas ali. De interação com os órfãos também. E das fraquezas psicológicas dele. Principalmente com o Sashio. Que é o... Meio que o discípulo do Joe. Entre aspas. Ou aquele que toma pra si. A responsabilidade de... De cuidar de todo mundo. Ou de substituir a figura do Joe. Ele era muito fã. O Joe é tipo o centro. O pilar do universo dele. É... É um ídolo caído, né? Porque ele fracassou. Miseravelmente. O Joe fracassou miseravelmente. Todo mundo fica órfão do Joe. No sentido de que ele não é mais uma figura de poder. Ele é uma figura... Frágil. E ele foge. Eu vou passar as imagens no Google pra vocês. Porque eu sei que vocês ficam... Ah, não. Isso aqui não. Berserker não. É com Natal. É... Passa as imagens no Google pra vocês. Enquanto eu vejo. Então temos aqui a segunda temporada do Nômade. Com um traço bonito. O legal do Nômade. É a trilha sonora. A ambientação atmosférica. A animação ela bambia um pouco pra lá e pra cá. Mas em geral é bem estável. E as lutas de boxe são bonitas. E o Joe evoluindo da sua decadência. Junto com o personagem hispânico. Que é o Tiff. É bem legal. Eu não terminei o anime ainda. Eu tô no episódio 9, eu acho. Mas... Essa redenção dele. Esse processo de transformação dele. De retomar o controle da própria vida. De tomar as rédeas da vida. De levantar. De fazer a barba. De tentar se desvincular do vício em analgésicos. Que ele ficou viciado. De voltar e assumir a responsabilidade do seu passado. De enfrentar o seu trauma com a morte do Gansako. De enfrentar os fantasmas do passado. Que são os órfãos que ficaram abandonados. Lá na... Enfim. Na cidade onde ele fugiu. Que eu não sei o nome da cidade. Mas... E ele volta lá pro... Pro Dojo. Dojo não é. Pra academia de boxe. A academia de boxe foi varrida por causa de uma... De um tufão. E... Todo mundo teve que se separar e... Tocar a vida. Aí tem todos os órfãos aqui nessa imagem, por exemplo. E aí... A saga dessa segunda temporada. Embora ela seja interessante. É um pouco forçada. Porque a volta do Dojo. É... Ele reenfrentar... O fantasmas do passado. Superar a morte do Gansako. É... Fazer os laços novamente com os órfãos. E se tornar um tiozão gente boa. Que é o que o anime passa. Porque é um anime dramático. O vilão do segunda temporada. É um idiota. Eu não gosto do vilão. Acho um vilão tosco. Assim... É um cara ganancioso. De uma multinacional. Que criou um chip... Neuro alguma coisa. De comportamento. Regulação de comportamento mental. Pra consertar certas coisas em relação ao cérebro. Eu não lembro ao certo os nomes das coisas. E... O Megalobox não é um anime Sky-Fi. Ele não dá ênfase nisso. Ele dá ênfase no drama. E daí tem esse esquema do vilão. Ele ter colocado esse chip pra teste. No lutador. Que ele não vai estar aqui. Infelizmente. Que é o antagonista da vez. Que é o Miguel, eu acho. É o Miguel. Que é um outro hispânico. Que é um ex-soldado. Um ex-policial. Ex-policial. Ex-boxista. Que voltou a ser boxista de novo. Com o Chip agora. E ele é Megalobox também. E ele ganha do discípulo do Yuri. Por culpa do Chip. Porque o Chip dá um pane nele. E deixa ele em Berserker. E agora. Nessa segunda temporada. É enfrentar o Berserker. Que é esse Miguel. Derrubar o grande vilão. E derrubar a corporação. Que é do antagonista. Que também não está aqui. Que está negociando com a Yukiko. E a Yukiko é a antagonista. Do primeira temporada. Junto com o Miki. O irmão dela. E está legal na palheta de cores. Na atmosfera. Na animação. Na dramaticidade. Na trilha sonora. Na ambientação latina. Está genial. Mas. É uma forçação de barra. Um pouco. A continuação desse anime. E tudo bem. Eu gosto do Joe. Eu gosto do cenário. E é um anime que não é de boxe mais. Ele é um anime referente. A superação dos traumas do passado. De uma pessoa fragilizada. E psicologicamente instável. Que é o Joe. E sua vida. Que por acaso. Tem a ver com o boxe. E agora ele vai voltar. A enfrentar. Literalmente. No ring. Os conflitos. Que ele tem que resolver. É esse peão aqui. O cientista. Acho que é. Esse é o Miguel. Acho. Acho que é esse cara. O cientista. Não tenho certeza. Mas é a Dioplos. Deve ser ele mesmo. E esse aqui. É o cara. Que está lascado. A cabeça dele é zoada. Ele é um péssimo boxeador. Ele se tornou um bom boxeador. Principalmente. E quase. Ele é literalmente carregado. Eu acho que ele é bem carregado. Pelo mecanismo na cabeça dele. Que ele vira um ciborgue. E esse mecanismo. Ele é defeituoso. E o plot secundário da anime. Que não tem nada a ver com o Joe. É a Yukiko. A Yukiko. É o nome mesmo? A Yukiko. E o Miki. Os irmãos. Que estão em falência. Ele é acadêmico. Mas ela está com uma empresa problemática. Ela está bem nas coxas. Está bem lascada. E ela entrou em negócios escusos. Então o plot secundário. Ela mantém a empresa. E ao mesmo tempo. Essa tecnologia. Ser abandonada. E não ser usada mais. Como uso militar. O uso. Que esse empresário. Que é que ela seja usada. E o Miguel. É só. Laranja no negócio. É só um cara descartável. Com um drama pessoal. Família e tal. Como sempre. Essa personagem. Que eu vou ver o nome aqui. A Marla. É linda. Eu adoro o design dela. Acho mesmo. Pena que ela aparece só um pouco. Porque ela dá a saga. Primeiro o arco. Que é o arco do Chief. E o arco do Chief acabou. E agora o arco do Joe. Reconciliando com a galera. E no arco do Chief. A Marla é foda. É um arco bonito. É um arco bem dramático. Um arco legal. Lógico que não tem tanto boxe mais. Porque o anime. Ele é dramático mesmo. Ele é tipo uma novela. E não sei se tem a ver com a Chita no Joe. Porque eu não terminei a Chita no Joe ainda. Então eu não tenho certeza sobre isso. Mas é um bom anime? É um bom anime. É um anime que valia a pena ter uma continuação? Valia. A continuação é boa? Boa. Vai. É interessante. O desfecho dos personagens secundários. Que são os órfãos. E do próprio Yuri. Do discípulo do Yuri. E esses novos personagens que foram introduzidos. Que são interessantezinhos. É interessante. Não é ruim. Eu diria que é válido. Não é o melhor anime da temporada. Em certo sentido. É um pouco melhor que o primeiro. Principalmente na dramaticidade. E no desenvolvimento de aprofundamento dos personagens. Com certeza. Porque ele é muito mais humano. Do que o primeiro anime. Que é um anime mais de fanservice. De retomada. Mas ainda assim. Ele me dá um gosto meio estranho. Quando eu vejo esse anime. Eu não... Assim. Ele é... Ele parece que é meio forçado. Sabe? Eu vou cortar aqui. Eu sinto o anime um pouco forçado. Eu não sinto o anime que flui perfeitamente. Ele é um anime artificial. Um pouco artificial. Eu gosto. Mas ele é artificial. Eu amo as frases finais. Da finalização. Da end do anime. Mas ainda acho ele artificial. Eu me apego aos personagens. Me apego à situação. A situação encaixa. Funciona. Entendeu? Até dá pra engolir. O contexto ali. Do plot do negócio. Mas é estranho. Então, Megalobox. O Nômade me deixa um pouco assim. Ele não me encanta tanto. Embora esteja até com uma nota mais alta. Do que o original. Eu até acho que é válido ter uma nota mais alta. Porque ele de fato é um anime mais... Denso. Ele é mais constituído, né? Só que ele perdeu a parte shounen. E isso pode ser um defeito. Ele ficou mais sem nem, né? Ele ficou um drama sem nem. Isso faz um pouco de falta. Ele tem pouca luta. Ele tem pouca... Ele é sério demais. Ele é maduro demais, em certo sentido. O que não é um defeito. Porque eu gosto de anime maduro. Mas, enfim. Ele ficou um tanto estranho. Mas, enfim. É um anime bom. Anime bom. Para de reclamar do anime. O anime é bom. Em geral, sim. Ele é bom. Então, bacana. Bom. Essa foi a review. Do... NOMAD. MEGALOBOX 2. Acabei fazendo a Doom. Também por tabela. Porque eu falei bastante Doom. E... O nosso Joe aqui. Pobre Joe. Na sua jornada de redenção. De reconstituir a sua identidade. Como um indivíduo mesmo. E como atleta. Embora não trabalhe muito como o campo do atleta no MEGALOBOX. Ele é um atleta. E é isso aí. Falou pessoal. Até mais um próximo vídeo de AFD. De anime da temporada. Até mais aí. Falou. Tchau.